A fila tá quilométrica. Pegou o açaí. Um bote. Já foi, já pegou, já foi, né? Isso aí, já foi. Galera, hoje nós estamos aqui na Rave Sorvete pra dar sorvete de graça. É isso aí, abrimos uma sorveteria gratuitamente. Todo mundo que vier aqui hoje vai comer sorvete de graça. De graça, gente. Aqui é um ponto super movimentado. A gente tá aqui no hospital, né? Fica na Barra da Tijuca. E passa a gente toda hora e tal. Quando a gente tava aqui, um monte de clientes já veio isso aqui. Só quando a gente assumir que vai ser de graça. É isso. Né? E tem muita coisa. Tem açaí também, né, Felipe? Tem açaí, tem picolé. Tem várias. Tem picolé também, não tem? E é tudo de graça hoje? Tudo de graça. Hoje, ó, aqui, ó, picolé. Quando a gente vier aqui, né? Quando a gente vier aqui, de graça. Então vamos entrar. Vamos entrar logo. Já estamos aqui com a Rupinho, ó. Né? Matheus vai filmar a gente. Matheus aqui já tá aqui. Já assumiu. Já assumiu. Porque a partir de agora, tudo de graça. Galera, já bate aí uma meta bem alta de likes. Qual a meta, Felipe? Vai. 90 mil likes. 90 mil. Capricha no like e também se inscreve aqui no canal. Pra vocês não perderem os próximos vídeos. Três segundos pra vocês se inscreverem. Vamos lá. Três, dois, um. Se inscreveu? Comenta aqui embaixo se você já é inscrito rumo a 17 milhões, né, Rafa? Isso aí, galera. Bora, bora. Então agora, quem chegar, vai ganhar sorvete de graça. Vamos ver, gente. Deixa eu ver o que tem aqui de baunilha. Eita, casquinha de baunilha, mista, açaí. Hummm. Tiripe, acho que não gosta dessa, né, amor? Um açaí. Eita, açaí. Açaí. O que é o açaí. O que é o açaí? 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 Açaí, mista e baunilha. E a mista é açaí com baunilha. Açaí com baunilha. E algumas pessoas pensam que é chocolate. Ah, mista é açaí com baunilha. Açaí com baunilha. Deixa eu lavar minha mão, Felipe. Vamos passar um copião. Deixa eu lavar minha mão. Tem cliente chegando na testa de clientes. Clientes, cliente. Clientes. Qual sabor? Açaí com baunilha. Você já está escolhendo. O primeiro cliente, de Deus para o cliente. Você está tentando, Rafa? Vamos lá. Mas não, eu tenho a mesma conta, gente. Eu tenho que ser com a mão. Você está fazendo a higienização. Mas a gente está pagando, não é para pagar. Hoje é de graça. Hoje é de graça. Gratuito. Ah, de graça. Hoje é de graça. Viu só? Voltou o dinheiro, viu? Foi e voltou. Dinheiro vai e volta, né? Já voltou, gente. Primeiro cliente. Primeiro cliente. Ela escolheu o quê? Quem você escolheu? Baunilha. Baunilha. Ali, a mão que vai ajudar a gente fazendo. Eu estou um pouco perdida ainda. Acabei de entrar aqui no trabalho. Trabalho novo. Então, calma. É. A gente vai... A gente vai dar certo. Aprendendo ali, ó. A Baunilha. A Baunilha. A Baunilha. Duas voltas e meia. Duas voltas e meia. Acabou. Olha o que você fez. Ficou bonito, hein? Ficou bonitinho, hein? Boa. Show de bola. Tem mais coisa? Ela pediu o quê mais? Só duas. Vai para você ver. Não, tenta. Não, tenta você. Vai para uma casquinha de cinco voltas. Vou tentar. Passar o primeiro. Passei, passei. Vai. Só encostar. A gente vai encostou. Está abaixo. Está abaixo. Tu vai para. Ele está fazendo. Olha. Olha. Que isso. Esse é especial. Aí. Que isso, cara. Perfeito. Ele tem a praxe que ele tem a praxe. Obrigada. Obrigada. Bom, gente. Olha só. Estou me habituando ainda aqui com a loja. Parece que temos mais clientes. Gente, temos muitos clientes. Clientes. Eita. Vamos lá. Esse milkshake. Tudo bem, gente? Sombra qualquer. Milkshake. É. Ele também me falou que foi um sabor. Vou colocar sabor. É desse tom. De clientes. Qualquer sabor. Milkshake. Acho que ela vai pedir um milkshake e tal. Os milkshakes de 500. Vamos poder preparar. É isso. É isso que eu quero. Ela está pensando ali sobre o de Nutella. Vamos perguntar para ela se ela já decidiu ou não. É verdade. Eu vou querer um de 500, por favor. É um de 500. Qual foi a sua escolha? É milkshake. Milkshake de? Nutella. Nutella. E o seu? É o bom dela. Igual? Igual. Milkshake de Nutella. Dois. Ótimo. Como é que faz o milkshake? Milkshake. 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 Nossa. Milkshake. Eu não estou nem... Milkshake agora... Milkshake deu ruim. Vamos ver. Mas pelo menos a gente entrega, né, o milkshake? Eu acho que é. Vamos ver, vai. Ela vai fazer uma, faz outra. Pegou a Nutella. Igual. Ah, primeiro dá uma desunada. Ai, eu vou querer fazer esse. Nossa, olha que delícia, gente. Isso aí é legal de fazer. Muita Nutella, né? Pô, muita... Pô, pode de Nutella quase, né? Caramba. Milkshake só. Não. Vai o pote todo. Ai, olha ali. É caprichado. Aí agora vai o sorvete de baunilha. Tem que bater, né? Tá. Porque é o milkshake. E olha, um copo de leite. Ah, um copo de leite. Pode jogar o milkshake. Quer bater? Pô, quero. Segura. Ai. Pô, quero. Agora é ela. Ai, Deus. Tá aqui na minha cara, tá aqui na minha cara. Cuidado, aqui, ó, o botão aqui. Cadê eu botar, moço? Aqui, vermelha. Vira pra cá. Eita, eita, tá me achando. Tem que tentar raspar a Nutella do copo. Hum, por um copão? Não, botei dois. Ah, tem nada. Eita, galera. Tá bom? Não. Tem que tirar ele batendo. Tem que tirar batendo? É, ó. Eita. Eita. Faz isso, ele faz, né? Ui, eita. Deixa eu botar mais. Vai botar mais. Gente, olha a habilidade, olha a habilidade. Olha, caramba, é diferente a habilidade, né? A habilidade é tudo, Rafa. A habilidade é habilidade, né? Nossa, tá bonito isso aí. Olha só, e são dois, né? Pô, eu já posso me assuntar aqui, gente. Vou me assuntar aqui, gente. Oi, tá de morango. Mudou? Calda de morango em volta do copo. Calda de morango. Vou caprichar aqui na calda, gente. Aqui, ó. Vou. E esse aí tá caprichado, hein? Olha. É isso, tá bom? Olha que lindo. Sorvete. Vamos pro sorvete. Nossa, de morango ficou bonito também, né? É com Nutella. É morango com Nutella? Quer acrescentar Nutella, então. Vai fazer outro. Tem que acrescentar, né? Eu pensei que era só morango. Como é que faz o morango com Nutella? Acho que tem que acrescentar Nutella, né? Nutella lá. Morango. Eita, é bonito isso. Ele dá um efeito, hein? É feira Nutella, depois morango. Ah, é que senão não é. Vai dar um efeito. É, senão não vai dar um efeito, né, gente? É, experiência tudo, né? Eita, gente, já tem uma fila aqui. Temos uma fila aqui, né? Morango. Morango, mocinho morango, hein? Morango. Morango vai depois, porque tem uma camada de Nutella e uma camada de... Será que é esse morango? Acho que é um morango diferente aí, ó. Ainda bem que a gente não colocou esse. Eita, eita. Olha aí, é bastante, hein? É bastante. É caprichado mesmo, né? Pô, é muita coisa. Não sei. Então vai sair, vai sair. Vai sair, ó. Morango com Nutella. Morango com Nutella. Chega o momento de entregar o momento mais legal, só que você entrega com a pessoa. Rafa, vai entregar, Rafa, vai entregar. Ai, ganhou um moranguinho fino. Uma chuchada de morango. Aqui, ó. Chuchadinha. Vai, Rafa. Aqui, esse. Quanto que eu dei? É de graça hoje. Ó. Isso é de graça. Sabe? Sério. Legal. Eu dei que os clientes que estão satisfeitos, né? 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 Prova. Prova aí pra ver se tá bom. Já colocou? Que benção. Que benção. Ó, benção. Bom, parabéns. É só hoje que a gente vai fazer. Obrigada, gente. Nada. E um cheque de Nutella. Mais um. Esse aí a gente já sabe fazer. Tá, obrigada. Nada. 500. Ele quer de 500. Você quer de 500? Um. Esse aí que é 500. Esse aí que é 500. Esse aí que é 500. Vai, Felipe. Esse aí que é 500. Vai. Mais um tá de Nutella. Eita, são muitos clientes. São muitos clientes. Ó, Nutella. Já tô passando a Nutella aqui. Vai, Felipe. Ela coloca bastante Nutella. Acaba aí. Ela dá uma caprichada boa. Ela dá uma caprichada boa. Ela faz o pote todo junto e ela coloca de uma vez, ó. Vai, vai. Tá bom? Mais? Mais. Mais. Mais sem pena. Vai sem pena. Tem que ir sem pena, né? É sem pena. É, vai. Nutella e tá bom. Aí, tá bom. Foi. Agora sorvete. Sorvete. Aí, ó. Bate sorvete, pós. Não, eu primeiro. Olha. Isso, Felipe. Boa. Eu não vou tentar na nossa loja hoje, hein? Gostou? O Felipe deu a chichada fora. É. Quando o seu bote vai botar. Botou um pouco de milk, né? Botou, botou. Deu ruim. Subiu o copo. Sabe o copo, rachma, rachma. É, tem que tentar rachma a Nutella do copo. A Nutella também no copo. Isso. Você sabe o que está no copo. É, eu acho que não. Abaixa o copo. Pode abaixar. Vou dar abaixo um dedo. Pois é. Tá bom. Tá bom. Desclaim que a gente ficou um banco. Tá que vai ter mais um dedo. Deu ruim, gente. Deu ruim. Tá um pouco complicado. Tá um pouco complicado. Mas, pelo menos, porque hoje é de graça, né? Tá demorando um pouco mais do que eu esperava. A gente sai aqui, olha lá. Aqui, olha lá. Olha a experiência, olha a experiência. Aqui, olha. É. Tá dando de milkshake. Um papel. Mais um de graça. Mais um shake de graça. Mais um de graça, gente. Eita, a fila tá... Meu Deus, a fila tá gigante. Tem 50 pessoas na fila, amor. Você é assim mesmo? Sempre? Sempre. Olha, gente, a fila tá enorme. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eu amo a casquinha de baunilha. Casquinha de baunilha. Vai rafa, vai rafa. Vai ser que você que sabe. Eu não sei ainda. Ali, a casquinha tá ali. Vai rafa. Vai, moça, vai rafa. Casquinha, vamos. Aí, ó. Ah, pra que lindo que eu rafa você. Ela vai segurar a minha mão, eu vou fazer. Ó, pegou a casquinha. É, eu acho que a informação já correu, aí, Matheus. A informação correu. Eu tô achando, a mulher falou. Ela falou que é normalmente assim, mas eu não sei, não sei, entendeu? É, e a Rafa tava, ó, olha. Opa. Aí, ó, faz que é açaí. Gratuito, ganhou. Ganhou de graça. Nem pergunta se tem que pagar ou não. Não pergunta, já foi. Já foi. Açaí, o treinamento é um pedido novo, hein, Jair? Açaí. Calda. Pedido novo. Calda de leite condensado. Calda de leite condensado. Calda de leite condensado, Jair. Calda de leite condensado, a calda aqui, ó. Esse daí eu sei, hein, Rafa. Você sabe, e o Felipe quer fazer, vai. Já vende açaí, gente. Já vendeu açaí? Vendi. Foda, Felipe. É aquela estratégia do povo. E ali, ele tá xixando bem. Tá fazendo um detalhe, um degradê. Caprichado, ó. Caprichado com o cliente. E agora? Não é só isso? Pode colocar uma esquina. Pode colocar uma esquina. É, Felipe, não é? Não, é a mista, é a mista. Ele quer a mista, ele quer a mista? É, mista. Não sei se ele vai querer na mensagem alguma coisa. É verdade, no meio, ele vai querer. Ele vai querer no meio. Ele vai querer coisa. Só que a melhore. Pode assim, por favor. Só que a melhore. Só que a melhore. Só que a melhore. Só que a melhore. E aí, você tá ficando caprichado, hein? Tá ficando. Tá só, chavinho. Pô, Felipe, você pode fazer isso da sua vida. Vou colocar mais calma. Mais calma. Calma, calma. Tem que colocar a calma, a calma não pega. A calma não tá saindo. Não precisa colocar a calma. Não quer? Não quer a calma, vai, vai. Finalizando aqui, ó. Vai, Felipe, vai dar entrega, Felipe. Pega, entrega. Pega. Obrigado. Aí, ó, gente. Eu não acarço. Ele tava com o dinheiro na mão, né, mas... É, porque o pessoal... Acho que a notícia já se estalhou. Ele tava com o dinheiro na mão, só de segurança. Ele socorreu, ele socorreu. Peraí, ele tá perguntando aqui. Pergunta pra ele que ele sabe, ó. Por quê? Ele quer sorvete, foi embora. Ele quer sorvete. 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 Tem uva. Tem. Põe pra mim. Uva. 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 Calda de 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 uva bonita, hein? Bonito. Tem um cheirinho de uva. Caramba, rápido. O que é no meio? É paçoca e amendoim. Paçoca e amendoim. Todo mundo gosta de paçoca e amendoim, né? Todo mundo, gente. É clássico. É um clássico, né, aqui do... É, vou colocar... Paçoca, quero, quero. E, ó. O amendoim. O amendoim. É como? Ela tem uma tática que ela vai... Só pra cima, assim. A paçoca, a paçoca já tá aberta ali, ó. Já deixou aberta, já pro próximo. Cadê? Você quer a paçoca? É, paçoca. Já foi. Foi? Mais um pouco, aí perfeito. E agora? Agora completa com açaí. E esse, velho? Tem que subir. Ah, pra fazer sorvete, né? Puxa, aqui, calma, minha pelinha. Faz assim, ó, um pouco, pra poder... Pra poder assaltar, pra poder assaltar. Pra dar um buraco. E agora vai ter que dar a volta, aquela volta é perfeita. Tem que gostar. É bom, né? Você vai até lá de cima. Olha aqui. Pegar a colher. Colher, colher. Colher. Grandão. Tem que ir especial, ó. Obrigada. Obrigada. Agora é um milkshake, né? Milkshake. Morão com Nutella. Você sabe como faz, né, Rafa? Morão com Nutella. Eu já sei. Esse aí já tem experiência. Esse já. É, primeiro é esse aqui, né? 40 de Nutella. Nutella, Nutella arroz. 40 quilos. Ah, vai. É bem no teludo esse aí. Esse aí. Nossa. Eita, gente. A fila já tá indo lá no fim do planeta. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim o quê? Agora. Não precisa de mais gente. Pra ir tomando... É, ajuda os nossos clientes. Tá bom, Rafa. Vai, já lança o açaí. E agora? E agora? O que que faz? Sorvete. Morão com a calca. Pode botar a polpa. Olha a polpa. Hum. Tá bom? Vou ter mais o som, mais um pouco. Mais um pouco. É bem caprichado. Tá bom? O outro sorvete. Sorvete. Sorvete branco? É. Vai, sorvete branco. Já sabe agora, ó. Tá bom? Tá? Tá. Tem uma tática no meu. Pode apertar? Pode apertar. É. É nervoso. É nervoso. Ih, já vou trabalhar aqui, já. É, só que não. Vai botar o leite pra ficar a perfeição, né? Pra dar o... Pra dar o salto, pra dar o salto. É o salto, é o salto. Rafa, vai entregar mais um milkshake. Mais um finalizado. Finalizado. A moça deu cartão na mão, mas sabe que hoje é gratuito. Hoje é de graça? Obrigada. Viu? De graça. Mais um cliente satisfeito, né? É, é isso. Mas o cliente... O outro moço também tá com o cartão lá, mas flamenguista não vai pagar hoje. É de graça. É isso aí. Hoje tem flamengo, flamengo e bangu. Vamos ganhar. 300. Vai querer calda? Morango. Calda de morango. Calda de morango, Rafa. Morango. Essa aí agora? Essa aí. Você vê que eu pinto aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tá em ela. Ela capricha. Caprichou. Caprichou, caprichou. Calma. Tem uma técnica, né? Tem que dar aquela... Tem que sempre dar aquela... Tem que sempre dar aquela rastada. Qualquer um que é no meio? Leite em pó, granola. Leite em pó. Leite em pó. Aqui, ó. Leite em pó. Já mostrou leite em pó. Vamos na... Granola já tá aqui, ó. Leite em pó. Leite em pó. Leite em pó. Mais um pouco, né? Beleza, granola. Tá doente. Tá doente. Vai, moço. Agora tem como coletar. Faz aquele final assim que a gente não sabe. Olha o que é que ela faz perfeito. Ela vai com perfeição, né? Aí vai dar tudo no sorvete, ó. Ó. Colher, 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 colher. Isso aqui tá uma loucura, né? Uma loucura, gente. Já tô até cansado. Mais um cliente satisfeito. Muito obrigado. Fila tá enorme. Já tô passando mal aqui, gente. Porque... É rosa já. Tô vendo gente de outras lojas. E tá tudo de graça, né? Então... Tá tudo de graça. Tá difícil pra gente hoje. A notícia já se espalhou. As pessoas já... Nem vem mais com dinheiro na mão, né? Milkshake de quê? Maracujá com Nutella. Maracujá com Nutella. Maracujá com Nutella. Gente, adorando saber as variações. Milkshake. Maracujá com Nutella. Aí o Luiz já... Nutella muda ali. Milkshake. Ele já... Ele pegou um pouco a prática, né? Ó. Pode caprichar no Nutella. Vai, vai, vai. Eu tô vendo que ele tá indo com um pouco de agilidade, né? Agilidade. Agora ele quer. Vai ser mais rápido, né? Cuidado. É... Viu? Momento aqui é intenso. Para novo aqui. Tá bom, gente. Bota mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco pro Maracujá. Olha lá. Maracujá já ganhou. Sorvete. 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 Ó. Vamos ver. Vamos ver o desempenho. Ele já pegou a prática, né? Já bota o leite? Já bate ou não? Bota mais. Não, bate porque o Maracujá é o que rola ele. Agora ele vai dar uma pequena batida, né? Hummm. Ele já aprendeu, hein? Já pegou um pouco a técnica, né? Já, ele tá sabendo tudo. Oi? Três picolé. Três picolé. Três picolé. Tá de graça hoje. Tá de graça. Não, não? Pode pegar. Obrigado. Nada! Três picolés! Meu Deus, isso chegou aqui, gente! Deu ruim ou ruim? Mas apareceu assim! Nossa, ali foram três picolés, né? Perfeito, perfeito! Lars, pegaram? Ih, já pegaram, já foram embora lá! Pegou, pegou! Pegou, já foi! Pegou, a gente abusou! Deu ruim aqui, galera, olha só! Tomei um banho de sorvete! Acontece, né? Primeiro dia! Primeiro dia de trabalho, né? O expediente já é um pouco pesado! O que importa é que é gratuito, né? O que importa é que é gratuito, né? O que importa é que é gratuito, exato! Aqui, ó! Coloca um pouco de maracujá por cima! Vai sair o maracujá, hein? Hoje está de graça! Hoje é de graça! É? Obrigada, então! Gente, mais uma cliente satisfeita! É isso! Você vai pagar? Na hora que você vai pagar, você não paga! Olha que perfeito! É a surpresa do bem, né? Surpresa do bem! Surpresa do bem! Já vai deixando um like! Oi! Eita! Esse é como? Sorvete de baunilha e a baunilha! Ih! Esse é o Calum Chef! Tô sentindo que esse é o Calum Chef! Tá bom! Pode botar! Gente, o pessoal tá ali comentando, ó! Tá todo mundo falando, tá? O pessoal não tá entendendo muito bem o que que tá acontecendo, mas tá pra ver pela fila! Olha lá! A fila tá grande, olha lá! Tô, tem bagulho e sopramos no pé aqui, hein rapaziada! Não caiu? Não caiu? O vento, o vento da máquina! O vento do que, Rafa? Esse baunilha é com o quê? Olha que bonito! Esse é Harvest Maxi! Esse é Maxi, né? Maxi! Esse é Maxi! Tem várias derivações de calda, né? Tem uma calda que é pra açaí, tem uma calda que é uma Nutella... Pode colocar bastante! Caramba! É bem caprichadão, né? Eu tava com um pouco de pena! Eu tava com um pouco de pena! Eu tava com um pouco de pena! Ai, adorei isso! Que incrível! Vai, Rafa! Mais rápido! Vai! Não, calma! Tá caprichado! Tá caprichado! Tá bom, moço? São quantas colheres! Tá bom? Vai sair o Harvest Maxi! Harvest Maxi! É picolé! Tá aí, vem pegar! É picolé! O seu pode pegar aqui, ó! O seu pode pegar aqui, moço! É, hoje é de graça! Não precisa pagar, não! Pode pegar! Obrigado! Vai lá pegar! Você não vai lá, vem cá! O pessoal não entende nada, né? Não entende nada! Olha lá, ele vai te curar! Sério? Nem pegadinha não, moço! Não tá entendendo! O moço só tem que pagar! É pegadinha, né? Não tá entendendo! O que é de menta? Vou pegar a de uva, tá? Tá bom, amor. Achei, achei, achei. Achei. Dois picolher pro moço. Açaí, açaí. Isso aqui é de menta. Obrigada, moço. Gente, ó. Cobertura menta. O Felipe já tá fazendo. Eita, eita. Linte em pó, menta só. Ele pegou a técnica, ele pegou a técnica. Eu vi que ele tava fazendo. Olha lá. Caraca, ele adorou fazer essa aí. Leite em pó, amendoim e paçoca. Leite em pó, leite em pó, gente. Aqui, ó, caprichão. A gente coloca duas colheres. Não sei se é isso, né? Paçoca, paçoca. Nossa, que lindo, né? É porque eu tô com agilidade aqui, entendeu? Eu quero agradar os clientes. É a finalização. A finalização tem que ser com a nossa, porque quem quiser, a gente vai dar ruim. Dá pra ensinar ele. Olha que lindo. Não, é outra colher. É outra colher, no Felipe. É maior, maior. Vai lá, entrega pra vocês aí. Pois é de graça, né? Obrigada. Obrigado. Vamos lá. Qual? Qual? Esse aí a gente dá uma fez hoje, né? E de ovo maltinho? Acho que eu vou querer um desse também. Ovo maltinho, hein? Esse aí. Pô, câmera pode? Será que o câmera pode? Esse aí acho que é bom, hein? Ovo maltinho. Qual é o chocolate? Qual é o chocolate? Essa daqui. Qual é o chocolate? Qual é o chocolate? Qual é o ovo maltinho? E ovo maltinho, moço. Vou botar no meio. Primeiro bota o sorvete. Ou então pode botar embaixo. Vamos botar no meio. Vamos fazer o que ela faz, né? É isso. Mais... Não. Isso aí, ó. Ô, meu Deus. Cinco colheres. Cinco colheres de ovo maltinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Leite. Aqui, ó. Aqui, ó. Prendi, ó. Ah, ela prendeu, ó. Leite, uma pitada. Uma pitadinha de leite. Sorvete. Sorvete. Tá bom, moça? Moça, moça? Fala uma canção. Tá bom, tá bom. Eu tô aqui, tá bom, tá bom? Melhor segurar com a outra mão, né? Não ir pra apertar a canção. Agora é a finalização, né? Finalização. Finalização, ó. Enfeita. Suja tudo. Não é que chegue. É. Ainda bem que eu peguei a canção. É tudo bem. Eita, meu Deus, eita. Pois é que eu vou falar. Ó, tá saindo ali, né? Eu vou preparar aqui, ó, o canando. Porque pra entrega tem que ser mais rápida, gratuito. Tem que ser mais rápida. Olha o tamanho da fila. Mostra mais uma vez. Aí o toque. Aí o toque, né? O toque do chefe. O toque do chefe. Aí o toque. O motinho já tá aqui pronto. O motinho já tá aqui pronto. Aberto. Sobe o sorvete, já joga o motinho e mais uma entrega gratuita realizada. Carro de chocolate. Carro de chocolate. Essa aqui tem miséria, pai. Tem miséria. Felipe, é sem sujar tudo, Felipe. Opa, acontece. Tá bom, tá bom. E agora o nosso toque. Não queria derrubar. Eu fiz um negócio bem alto, assim, pra ficar bem lindo. Carro de pé guardado pro sujeito. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Obrigada, viu? Mais um cliente. No chefe? Qual o tamanho? A partir de 300. A partir de 300. Estamos com muita gente, né? Ovo maltini, né? Ovo maltini. Mais um que ovo maltini. Ovo maltini. Ovo maltini, ovo maltini. Saindo ovo maltini ali pro moço. Ai, tô louca pra usar esse negócio aqui? Pô, isso é bonitão, né? Acho que fica lindo. É, ó. Ó, caprichado. Ele usou a calda. Ele usou a calda. Tá bom? Muita calda? Cadê o botado? Certeiro? Ah, deu ruim. Deu ruim. É só pra enfe... Ah, é o enfeite. Não é a quantidade. Não é a quantidade, Felipe. A quantidade é o de Nutella, né? É. Vai, põe pra tábua. Ah, tu falou que é não. É porque fica melhor pra bater, né? Vou botar três. Depois a gente bota dois no mentão. Não, é porque é ruim pra bater. Então, eu sei. Ah, deu tudo errado. Dá zero pra ele, gente. A ordem dos fatores dá na frente do produto. É esse aqui, né, moço? É, esse aqui. A fila tá filométrica. Fila filométrica. A fila do que? Dois potinhos ia sair, pra se entrar aqui. Dois potinhos ia sair. Dois potinhos ia sair. Pode pegar aí. De graça? Hoje é de graça. Obrigado. Viu, ó. Pegou, já foi. Já levou. Dois potes de açaí. É isso, ó. A moça tá finalizando aqui. Aí, ó. Que delícia. Tá murchado? Perfeito. Perfeição aqui, ó. Perfeito. Muito obrigada. Eu quero uma casquinha de... Duas mistas e três açaí. Duas mistas e três açaí. Duas mistas e três açaí. É, isso. Você no Tik Tok? Aham. Ai, eu te conheço. Eu não conheço, não. Não conheço. Não, eu só vejo Tik Tok de Naruto. Quer dizer, com a vida, agora a gente é Tik Tok, né? Agora eu tô descobrindo. O que é? É, o meu... Não, tá, mas... Você conhece do Tik Tok, gente. Incrível. Mas é, gente, não, né? Você não faz YouTube, não? Oi, mista. Eu também. Mas moça, calma. Ainda não tem a prática. São muitas casquinhas agora. Eu tô tentando enrolar aqui, ó. Pra ver se ela fica perfeita. Só que é difícil. Vai fazer, não? Não, eu tô tentando enrolar. É outra mista. 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 Eu tenho que ter muita prática pra fazer. A casquinha é muito difícil. É muito. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Você tem colherinha pra dar duas colherinhas pra gente? Claro. Que mágica. E o que é? O que é? Gente, ela me conhece do Tik Tok. Siga. Olha, ela me conhece do Tik Tok. Sério? Qual que é o seu Tik Tok, Rafa? Rapela, vou voltar, gente. Aqui, ó. Falta mais duas. Falta mais duas. Mais duas. Mais duas. Falta mais uma. Mais uma, hein? Mais uma. Não, acabou. Essa é a última. Essa é a última. Essa é a última. Nossa fila não acaba. Vocês podem ver ali, ó. Sim, quem está aqui? Gente, eu vi um de novo. Pegou o Cardona. Ah lá, foi embora. Tá bom, amor. Obrigada. Ela deu em dinheiro, pegou e já voltou. A gente, vamos ver o próximo que vem. Dois açaí de quem? Ó, eu acho que pegou o Cardona guardou. Pegou, já guardou o Cardona. Ela me conformou que era de graça. Pegou, já guardou o Cardona. Pegou, guardou o Cardona. Vai querer calda? De morango. Morões. Calda de morango nos dois. Aí, vamos pedir. Cadê a calda de morango? Calda de morango nos dois, Felipe. Vamos pedir. Calda de morango nos dois. Calma, galera. Felipe, tá adorando ali, ó. Claro, tem capuzé. Aí, vai lá. Sei lá, ó. Tá na parte das caldas, né? Calda. O setor das caldas. Ó, perfeito. Para no meio, porque aí, né? Quer alguma coisa no meio? Cobertura, se puder, de morango. Cobertura, cobertura de morango. Mas não é aquele negócio, né? O outro? É a cobertura só? Cara, botei esse negócio aqui. Acho que tá bom. Para, mas tem que... E esse, se derrotar esse com granola ou granola? Granola, granola. Granola, granola. Granola pra moça. Baixar. Baixar. Ai, desculpa. Quando eu derrubo aqui na cabeça. Ai, para pra fazer isso, um pouco. Pode, né, pão? O que eu faço? O que você vai fazer? O que você vai fazer? É a finalização, né? Ah, não vai. Bem pertinho, né? É, porque eu tô esgotando. Ui, não. Tá congelando. Colé, colé, me dá uma colé. Dá uma só, querido. Obrigada. 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 Obrigada, amor. Top Sunday. É a top Sunday que pediu. A gente nunca fez. Primeira vez do Sunday. Essa aí, sai da lá. Primeira vez do Sunday, gente. Novidade aqui, pra gente, eu faço. O que você vai colocar a onda de morango aqui? A onda de morango. A gente tá aprendendo na hora, sobre isso. Tudo na hora, né? Uma colherinha de polvo. Uma colherinha de polvo. Esse aqui é o chocolate. Quer colocar a calda? Quero. Essa é a calda? É. Vou colocar em volta. Só pra dar um chão, né? É. Pode colocar mais. Tá bom? Tá, agora fica em menos. Vai, pode. Tá bom? Tá, tá bom. Agora o sorriso de bom. Vamos comer nos dois? É. Bonito, né? Foi legal. Vai, vai, bota. Vai querer passar? Não? Bota, pega a colher, Felipe. Tem que botar... Mais o que? Calda por cima. Calda por cima. Calda por cima. Dois biscoitos. Dois biscoitos. Cadê o biscoito, mano? Felipe, pega o biscoito. Aí, ó. Biscoito. É dois biscoitos. Dois biscoitos aqui. Vai, Felipe. Um biscoito. Outro biscoito. Ai, perfeito. Olha que coisa mais linda. Tá lindo aí, tá? Tá lindo aí, tá? Tá lindo aí, tá? Tá lindo, moço. Ai, cadê? Felipe tá nervoso ali. Tá tentando. Ai, você ficou mais bonita aí. Amei. Aqui. Açaí, pegou o açaí. Um bote. Obrigada. Já foi, já pegou, já foi, né? Açaí, já foi. Açaí, pequeno. Sander de chocolate. Mais um Sander. Agora é Sander, é uma Top Sander. Existe uma diferença aí. Top Sander e Sander. E, ó, um mini Sander. Ele é fofo, é tão pequeno. Açaí, amazãs, olha. Ai, que lindo. Sem amendoim? Sem amendoim. Vai, Felipe. Quer amendoim? Com amendoim? Não. É sem. Bota a calda. Bota a calda. Bota a calda. Esse aqui. Essa calda. Finalização agora, né? Olha que lindo. Olha. Lindo. Que isso? Perfeito. Cadê a colher pequena, Rafa? Cadê a colher pequena? Ai, que lindo. Qual é a colher? Aqui pra você, tá? Então, se quiser, tem que guardar na coquinha. Perigrado. Não. Eu quero gostar. Ai, eu sou com vergonha pra gente. É um açaí de 300ml. Isso é um açaí de 300ml. Eu tava ali pulando a rocha quando eu vi vocês. Oi, gente. Mãe, antes de vir aqui, eu tava assistindo BBB. Sério, pessoal. Tá torcendo pra mim, né? Pra mim, por favor. Eu vou querer um milkshake de 700ml de Nutella. Milkshake de 700ml de Nutella. Milkshake de 700ml. E um açaí. E um açaí. Milkshake de 700ml, né? Esse pode ficar só um pouco, porque esse é mais forte. Tá uma loucura. O moço tá pegando picolé ali, ó. Ele tá pegando picolé. Pegou picolé. Tá escolhendo. Pegou, moço? Oi. Hoje tá de graça. Pô, tá de graça. Pegou, levou. É mesmo? É. Então vou embora, hein? Pode ir, vai na festa. Tá de graça. Pô. É. Um de coco e dois de leite condensado. Vai, pode abrir. Tem que abrir? Aqui, ó. Só isso. Vai colocar o leite? Toma aí, ó. O chá é, eu digo um pouco com ela lá. É? Quer bater uma foto? Não, eu vou bater lá. Cadê? Lá dentro? Cadê? Com quem que eu bato a foto? Ah, rapazinho. Minha foto não, moço. É o vídeo aqui, ó. O patrão. Ah, só vídeo. Não entendi nada. O moço achou que era a foto, velho. E, ó. Tá saindo mais um açaí. Aí, já tem que comer um só isso aí, moço. Pô, esse aí que caprichou, hein, prima? E, ó. Tá lindo, hein? Foi legal, né? Pô, esse que eu tô... Eita, ó, ó, ó. Esse aí, 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 esse aí. Ela misturando com sorvete, a beleza que fica. É, 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 o sabor vendo também, que é esse. Gente, a fila não sabe também. Eita, hein. Calum já tá aqui. Eita, ó. Tem uma finalização. Tem uma finalização. Tem que ter esse chão, né? Esse chão é o que pega, né? Isso, é pra viagem. Olha. Obrigado. Obrigado, vou achar. Claro, vamos tirar. Claro, vamos tirar. Claro, vamos tirar. Obrigada. Obrigada. E o real é o assunto. Obrigada. E aí, gente, é o que vai botar? Botar. Porque ele é um top sunday de Nutella. Top sunday de Nutella. Top sunday de Nutella. Gente, eu posso? Nossa. Eu já vi. Ela já viu? Obrigada. Top sunday. Top sunday de Nutella. Boca. Muito experiente, já. Já pegou a experiência, ó. Já vai com um pouco de agilidade. A Nutella já vai rapidinho aqui, ó. Vai sair o mini aqui, ó. Uma granola e outra amendoim. Tá precisando de alguma coisa? Eu sou o caso. Eu sou o desse problema. Amendoim. Amendoim, amendoim. Ah, incrível. Houve uma confusão aqui. Não. É mais o que amendoim aqui, moço? É mais o que amendoim vai ter. Só agora. Só vou ter o assaio. É de vermelho. Era só o amendoim. É, amanhã amendoim e botei granola. Ah, tá, tá. É, tem dois? São dois? São dois. Mas, amor, você é aquele negócio que tá não sendo. Calda. E, ó, finalização agora, hein. Ó, ela tem o auxílio ali, né? Só botar a colher agora. Eita, opa, tô atrapalhando o serviço aqui. Eita. Organização perfeita. Perfeita. Paçoca. Paçoca, dois biscoitos. Paçoca. Aqui, ó. Perfeição. Perfeição. Top Sunday. Top Sunday vai sair. Obrigado. Olha o Top Sunday. Top Sunday. Moço, e agora? O negócio que eu não sei fazer. Vai, prima, você tem que acreditar no seu potencial. Olha! Quase, quase o perfeito, hein. É quase a perfeição. Aí, mano, faz isso. Valeu, bom dia pra vocês aí. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Queria querer qual? Açaí de 500. Açaí de 500 com o quê? Calda de menta e amendoim. Calda de menta e amendoim, gente, hein. Eita, tá. Açaí de 500 com calda de menta e amendoim, fácil. Esse aí já tá especializado, né, né? Esse aqui é fácil. Esse daqui eu faço tranquilo. E amendoim. E amendoim, vai lá, volta lá, Felipe, gente. É isso. Nossos últimos clientes de graça, gente. Você vê que a gente faz sucesso, né? A gente tem um sucesso, um sucesso... Falou que é de graça. É um sucesso de vendas, né? Sucesso de vendas. Incrível. De vendas de grátis. Vendas de grátis. Nossa, aí é que a perfeição ocorre, né? Olha, já tem uma certa agilidade, ó. Eu tenho uma agilidade. Ele tá... Ele tá... Ele já adquiriu, já. Eu acho que eu vou tentar fazer a parte de cima pela primeira venda. Vai, vai. Eita. Tem que ficar pressionando. Mas tem que botar ele do lado, querido. Tem que fazer aquele lance que a mão se ensinou. Não, é assim, ó. Assim, ó. Mas fala que é assim, ó. Isso. Não pode fazer. Isso, vai, amor. Vai, vai. Não, amor. Calma, eu tô só fazendo a base. Isso, vai. Não, amor. Agora sim, hein. Vai, vai. Ela fez esse lado positivo pra mim, então vou. Vamos ver. Não, eu tenho que ficar encostando. Isso, vai. Vai. Vai, amor. Eita. Eeeeee. Eita, amor. Que isso. É, é, mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu terminar ali só com... Fazer a finalização. A finalização dele agora, né? Vai, vai, vai. Ele gritou uns furos aqui, né? Ele deixou, né? Um pouco vazio. É porque quando derreteu vai dar a entrega pra frente, sabe? Ele conta com derretimento. Ele conta. Isso aí veio... É, é. Valeu, obrigada. Obrigada. Eu trabalhei. Obrigada. Olha só, a produção mandou encerrar as vendas agora. Eita. Acabou, gente. Acabou. Ó, tocou aqui, ó. Tocou o sinal. Eita. Tocou o sinal, ó. Tec, tec, tec. Então a gente vai ter que despedir do nosso trabalho, né? Tem, tem filho da produção. Ah, e a produção pode ir? O sinal do meu pai. O que vocês querem? Então, é... O meu... O meu tio. Pô, o meu tio aqui por câmera? Ele quer um... É meu tio. Opa. Meu tio quer um açaí. O jujuba em cima. Jujuba? É, jujuba. A gente tem jujuba? Tem... Médio. Médio? Não, tem menor que a... Tem menor. O menorzinho. Ele quer o menorzinho. 300. 300 isso. Tá ótimo, 300. E a senhora? Eu não quero nada. Não, mas eu vou querer também um moça. Dona Rafaela. É meu tio que quer um açaí, viu? Não, eu não quero um açaí não. Eu quero um sundae. Um sundae. Pô, será que sai um shake por câmera? Um shake de ovo maltine por câmera? A produção libera? A produção libera? Um shake por câmera? Libera, né? Liberou. Um shake por câmera. Pô. A câmera também queria um milkshake. Câmera 2? Maltine, por favor. Um shake? Um sundae. Ah, a outra câmera, o produtor também, que é um milkshake de Nutella? Nutella. Nutella? Nutella. É ovo maltine de Nutella pros câmeras. Isso. Esse é o seu, sabe? Pode ser amendoim. Joga Nutella aí. 2 reais? Quero, quero, quero. 2 reais, moça. Poxa, aí vai deixar a produção pobre. Agora a gente tá cobrando. Não, não pode. Isso aí não. Isso aí não. A produção agora vai ter que pagar. Deu ruim. Vai ter que ver com o financeiro. Vai descontar no salário. Vai descontar na coisa. Vai descontar no salário. Daqui é aí, no horário. Daqui é assim, Nutella. Nutella. Aqui, ó. Já fiz também um outro pedido. Pelo meu pai. Ele pediu um açaí. Ó, entrega, ó, entrega. Aí, ó. Caraca. Ó, caprichado, ó. Valeu. O que que tu quer? Só de ti, Alex. Só de ti, Alex. Ela quer ação. Deixa mais. Ó, entrega feita ali, na provisão ali, ó. Bonito. Ó. Sondays de óleo. Não sei como é que vai. Não vai saber de óleo. Só de ti. Sondays de óleo. Essa aqui, ó. Deixa eu abrir a outra. Sondays de óleo. Sondays de óleo. Desculpa. Vou tudo bem. Mas ela... Não vai o sondays de óleo. Sondays de óleo. Vai, ela me fala. Vai ser. Sondays de óleo. Sondays de óleo. Sondays de óleo. E volta. Que lindo. Biscoito de óleo e volta também. Volta? Vai sair com o óleo ali, né? Óleo. Sondays de óleo. Esse é o nosso último, Sondays de óleo. Óleo? Acho que é. Quer o meu shake? Acho que... Quer o meu shake, Jacó? É o camera 1 e o camera 2. Será? De repente? Sim. Chega de Nutella, moça. Tô nervosa. Pô, será que o camera aqui também... Será que o meu shake também... O expediente tá começando a afetar aqui a nossa... Finalização perfeita. Só isso? Só. Obrigada. Tá um pouco torto esse carro. Obrigada, pessoal. Gente, a gente tem que esconder aqui porque vem uma cama muito grande e tal. Muita gente já esgotou a nossa meta aqui de pedido de graça. É, a produção falou, ó... Já deu, acabou. A gente nem sabe o quanto foi, né? Mas, ó... Esgotamos de nossos pedidos de graça. Deu certo, né, Rafa? Deu muito certo. Atendemos vários clientes satisfeitos, felizes, né? Até o Matheus, ó. Até o Matheus. Então, gente, quem quiser tomar um sorvetinho, ó... É isso aí, galera. Rabizio, muito obrigado. O pessoal do Sorveteiro Rabizio arrebentou. Foi top. Criamos fila, paramos o hospital. Paramos o hospital, gente. Se você quer dar barra, vem cá tomar um sorvetinho. É isso aí, galera. Deixa o like nesse vídeo, bate a meta. E também se inscreve, não perdeu os próximos. Comenta o que a gente pode assim dar de graça da próxima vez. O que vocês acham? Eita, eu não sei. Brinquedo. 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 É isso aí, galera. Deixa muito like. Se inscreve no canal pra gente fazer mais vídeos assim. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí